E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui de volta para a gente dar continuidade a nossa discussão sobre os modelos de desenvolvimento econômico no Brasil e as contradições que a modernização e industrialização do Brasil produziu e que de certa forma não deu conta de resolver tantos problemas. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o período Jânio Quadros e João Goulart e os modelos que esses dois governantes pretendiam implementar para solucionar parte desses problemas sendo provavelmente o principal problema a alta inflação que como eu falei lá no governo do Juscelino Kubitschek só vinha aumentando em decorrência dos inúmeros empréstimos que foram feitos e a desvalorização consequente da moeda nacional. Então, tanto o Jânio Quadros como o João Goulart vão pegar o Brasil justamente ainda, de certa forma não, mas inteiramente inserido numa grave crise econômica ocasionada por essa dívida externa gigantesca e uma inflação crescente que não demonstrava sinais de redução. Então, a política econômica do governo do Jânio Quadros é marcada pela chamada política de austeridade no sentido de que ele vai passar a controlar gastos públicos. Isso quer dizer reduzir investimentos em setores públicos, significa corte de empregos, no caso do setor público, enfim, uma série de medidas que tendem a restringir ou reduzir o gasto do Estado, reduzir o gasto do Estado principalmente para dar conta da dívida externa, porque a dívida era realmente absurda. Ele até tentava negociar essa dívida justamente para facilitar o seu pagamento, reduzir os juros no que é cobrado sobre essas dívidas, porque o que acontece muitas vezes em muitos países é o fato de que a dívida, ela constantemente é multiplicada por juros, e aí esses juros é o que torna essa dívida muitas vezes quase que infindável, ela quase não tem fim, porque quanto maior o tempo para pagar, maior os juros, esses juros geralmente são realmente bem altos, e como também são valores muito altos, esses juros vão avançando, então muitas vezes muitos países passam décadas pagando uma dívida, e aí o Jânio Quadros buscou negociar essa dívida, negociar o pagamento de todos esses empréstimos, contra eles lá durante o governo do Juscelino Kubitschek. É importante entender que a dívida externa não foi criada pelo Juscelino, na verdade ela já existia, o Estado está a todo momento contraindo empréstimo para investir em setores, então é uma coisa que ela existe constantemente, mas foi alavancada principalmente após o governo do Kubitschek. O Jânio buscou mudar, romper com a política do Juscelino, que é a de imprimir papel moeda, porque você imprime esse papel para poder pagar e saudar os débitos, aquilo que era devido pelo Estado, só que qual é o problema de imprimir dinheiro? Muita gente até já me perguntou isso, qual é o problema, por que não imprime dinheiro? O problema não é o dinheiro, mas tem um problema fundamental na economia, que é porque quanto mais dinheiro tem em circulação, maior a desvalorização da moeda, então o que acontece? Se eu tenho mais dinheiro circulando, a maior quantidade de dinheiro circulando, menos esse dinheiro vale, então o que acontece? Inflação, porque o dinheiro vai valer menos, consequentemente as coisas ficam mais caras. Então, para tentar frear a inflação, que vinha avançando ano a ano, desde o início do governo do Juscelino, e isso começa a avançar com mais velocidade, quanto mais se aproximava do fim do governo do Juscelino Kubitschek, então na década de 60 a inflação já estava voando, então ele resolve parar, abandonar essa política de imprimir dinheiro para pagar determinadas dívidas. E aí, que vai dar certo? Não, o Jânio Quadros não consegue ter nenhum tipo de sucesso realmente efetivo com todas essas políticas, e mesmo com tudo isso, a dívida continuava gigantesca, a inflação continuava subindo com muita velocidade, e então ele acaba que não conseguindo mudar muito o quadro geral da economia brasileira, lembra que ele renunciou lá em agosto de 60, 61, desculpa, e aí, o que é que ele podia fazer? Então, quando ele sai do poder, quando ele renunciou lá, o João Goulart recebe assim, entre aspas, vocês lembram da situação lá da crise sucessória, e aquela coisa do parlamentarismo e tudo mais, mas o fato é que o João Goulart, quando ele recebe, ele recebe o país, basicamente como o Juscelino Kubitschek havia deixado, e se a gente pensar que o João Goulart só vai obter poderes reais de presidente lá em 1963, depois do plebiscito e tal, aquela coisa toda, ele basicamente não tinha muita coisa a se fazer, então, da mesma forma, quer dizer, da mesma forma entre aspas, da mesma forma no sentido de que o João Goulart também buscou combater principalmente a dívida e a inflação crescente, e aí, aliado a tudo isso, buscou modernizar a sua forma, rompendo com o plano de modernização do Juscelino, mas buscou modernizar a sua forma, o capitalismo no Brasil, e mudar determinadas realidades socioeconômicas, então, a austeridade fiscal, fundamental, para a redução desses gastos, o João Goulart vai buscar estabelecer esse pagamento das dívidas que o Brasil havia contraído ao longo desses anos, mas o fator fundamental, chamado, que fazia parte desse plano econômico, que era o plano trienal, é a chamada reforma de base, então, as reformas de base, elas basicamente, basicamente, tinham como objetivo a modernização, mas uma modernização que se pretendia diferente daquela promovida pelo Juscelino Kubitschek, então, enquanto o Juscelino Kubitschek produz um processo de modernização, que era voltado, voltado para as classes mais avastadas urbanas, as classes médias e altas urbanas, que privilegiou muitos grandes proprietários e tudo mais, o João Goulart vem na contramão, propondo as chamadas reformas de base, que buscavam a transformação de setores fundamentais, e uma das pautas fundamentais da reforma de base, era a chamada reforma agrária, já que o Brasil é um país que possui uma grande concentração fundiária, que é a concentração de terras, uma grande parte da concentração da terra no Brasil, ela está concentrada nas mãos de um pequeno grupo de pessoas, Então, a reforma agrária, ela basicamente buscava desapropriar aquelas propriedades que eram consideradas improdutivas, que não tem nada sendo plantado lá, ou abandonadas, e aí essas terras seriam distribuídas a pequenos e médios produtores, já que a terra está lá improdutiva, a intenção era ampliar essa possibilidade de produção e desenvolvimento, no caso, no campo, por exemplo. Só que, como a gente sabe, a reforma agrária foi um dos grandes fatores que fundamentou e que fez com que a elite e também os militares se sublevassem contra o João Goulart, e aí você vai ter o golpe lá de 1964. Então, quer dizer, a modernização no Brasil, ela entrou em contato com muitas direções, e também com interesses muito diversos. A reforma agrária ameaçava, e ameaça, na verdade, ainda hoje, porque nunca ocorreu de fato, principalmente esses grandes proprietários de terra que, em grande maioria, têm medo, justamente, de perder essas terras. Então, quer dizer, mas o Brasil é um país marcado por uma grande quantidade de latifúndios improdutivos. Latifúndio improdutivo é quando você tem uma grande propriedade de terra que não tem nada, só é mato, ou só é cercado ali, e ninguém pode entrar, mas também não produz nada. Então, essa é uma característica que nunca foi muito mexida. E aí, isso está ligado a todo um desenvolvimento histórico. O Brasil sempre foi um país que teve uma elite agrária muito forte, e hoje você tem ainda uma parcela muito forte do chamado agronegócio, que é, com certeza, dos setores econômicos e políticos aqueles que são mais contrários a esse tipo de reforma. Então, quer dizer, aqui a gente tem uma proposta de desenvolvimento um tanto diferente daquelas que estavam sendo pautadas até então. mas que também não foge muito do desenvolvimento, da lógica de desenvolvimento de um capitalismo moderno no Brasil. A exemplo, muitas vezes, de países europeus. Então, basicamente, pessoal, a gente tem essas formas aí, essas políticas econômicas. Aqui tem uma tabela do ano de 1963, demonstrando aí, só para vocês terem noção da situação econômica que o João Goulart pega o Brasil. Nós temos o PIB crescendo 1% ao ano, uma inflação de 78%. Então, quando a gente pensa na inflação de 15%, a gente já está chorando aqui porque as coisas aumentam, o preço muito rápido, o salário, o valor, os salários, eles se desvalorizam muito rápido. E aí, imagina, uma inflação de 78%. O Brasil exportava cerca de 1,4 bilhões de dólares e mais importava cerca de 1,3 bilhões. Então, havia aí uma relação muito próxima. E a dívida externa beirando os 4 bilhões de dólares. O valor realmente é estratosférico. Então, dá para a gente ter uma noção de como o desenvolvimentismo lá do Juscelino Kubitschek foi caro. Caro tanto no aspecto econômico quanto também no aspecto social. Aqui o João Goulart na assinatura dos planos trienais. Então, pessoal, por hoje é só. A aula mais curta. Mas para a gente ter uma ideia, desse processo de como é que ele se dá. Tá bom? Então, leia o livro de vocês. Não deixem de fazer as anotações. Se tiver dúvida, manda lá no Google Class para eu poder responder. E a gente vai conversando. Também é muito importante para vocês darem lida. Na internet tem muita coisa. Agora sim, sempre procure ler artigos científicos. Tem muitos artigos legais sobre esses períodos. Busquem fontes confiáveis. E aí, qualquer dúvida, estou aqui para responder. É só mandar lá no Google Class que a gente conversa. Bom, então, muito obrigado e até a próxima.